Música Ave Maria, tinha que ser hoje orelha Um dia me tiraram, falaram que era zoado Esse som que hoje eu canto pra você Um dia me rebaixaram só porque era escasso Às vezes não tinha nem o que comer Hoje eu tô de roche E o sualador quer falar não Que eu sou snob Antes tirava e agora paga um pau É foda essas coisas da vida Se falar demais você paga com a língua É foda as voltas que o mundo dá Então toma cuidado no que você vai falar Foda essas coisas da vida Se falar demais você paga com a língua É foda as voltas que o mundo dá Então toma cuidado no que você vai falar Música 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 Ave Maria, tinha que ser hoje orelha Música 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 É foda essas coisas da vida Se falar demais você paga, quase ou lá É foda as voltas que eu vou dar Toma cuidado no que você vai falar É foda essas coisas da vida Se falar demais você paga, quase ou lá É foda as voltas que eu vou dar Então toma cuidado no que você vai falar Ave Maria